Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Cada vez mais o povo russo, assim como tantos outros, começa a voltar-se para a restauração da monarquia. De acordo com uma pesquisa feita ano passado, 37% dos jovens entre 18 e 34 anos declaram apoio à restauração. Isso sem falar que a Igreja Ortodoxa também está disposta a abençoar a restauração e debater a ideia. Gostou da notícia? Compartilhe com seus amigos, colegas, parentes e familiares. Se inscreva no canal Monarquia Livre.